Música Olá, o Especiais TV USP está de volta com o registro na íntegra de mais uma palestra da série Ciência Política, uma iniciativa conjunta do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da ISAUC com a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP São Paulo. Hoje, você confere a palestra Internet e Política, proferida pelo professor Wagner Melo Romão, do Departamento de Ciências Políticas da Unicamp. O nosso tema aqui hoje é o tema Internet e Política. É um tema, já não diria que é um tema novo, mas é um tema muito contemporâneo. Então, que a gente ainda está tentando, buscando entender melhor como é que são as relações entre esse meio, essa mídia, a Internet e o mundo da política. Eu acho que não há dúvida de que há relações e, de algum modo, a Internet impacta a política e a política também impacta a Internet. E a ideia aqui é um pouco avançar nesse sentido. Eu, atualmente, tenho um curso de optativo de graduação lá na Ciências Sociais, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, sobre esse tema. E eu fui muito mais movido por uma curiosidade minha em tentar avançar sobre esses caminhos do que aquela ideia antiga, que acho que hoje em dia já até não vale mais, de dominar um determinado tema e aí, a partir daí, pensar uma disciplina, que não é por acaso que tem esse nome. Acho que nesse campo é muito difícil que a gente tenha uma disciplina fechada sobre Internet, sobre política. Então, o que eu vou apresentar aqui, a gente teria várias formas de pensar isso. O que eu vou apresentar aqui é, primeiro, fazer uma abertura sobre por que a Internet é um meio de comunicação revolucionário, dentre tantos outros meios de comunicação que tivemos aí na história. Rapidamente, depois, vou apontar essa dicotomia, essa certa dicotomia que acho que cada vez mais tem sido relativizada na literatura, mas que, de certo modo, fundou essa discussão sobre Internet na literatura, não só em Ciência Política, mas nas Ciências Sociais de modo geral, na Filosofia, na História, enfim, entre utópicos e desiludidos. E depois eu vou fazer duas inserções, duas entradas, a primeira sobre Internet e os governos, e aí eu vou trabalhar, digamos, uma certa linha evolutiva de como os governos lidaram com a possibilidade de ter a Internet como um instrumento de mediação da sua relação com os cidadãos. Eu vou trabalhar as ideias de governo eletrônico, de e-participação, ou participação digital, participação eletrônica, e de governo aberto, que é uma, digamos, uma ideia mais contemporânea, embora também o governo eletrônico e a própria participação permaneçam aí como elementos dessas relações. Vou trabalhar... Então, essa é uma perspectiva, trabalhar na ideia de como a Internet pode possibilitar o estreitamento das relações entre governos e cidadãos. O quarto ponto é o ativismo na era digital. Eu vou trabalhar um texto do Nicolás Soma, que eu, inclusive, enviei para vocês, não sei se vocês conseguiram pegar, bastante recente, que ele vai falar um pouco disso no cenário latino-americano. A gente poderia ter várias, também, possibilidades de trabalhar isso, se eu preferir concentrar meu tempo nesse texto. E, brevemente, vou falar um pouco da nossa... da minha visão sobre como é que a gente deve pensar isso e para que a gente possa também ter um tempo para o nosso debate. Tá bom? Um pouco de... é importante a gente pensar... Quando a gente está pensando na Internet como um meio de comunicação, eu quis trazer aqui para vocês esses atributos da tecnicidade na interação comunicativa, um trabalho do John Thompson, lá do final da década de 90 ainda, em que ele vai estabelecer esses quatro atributos da tecnicidade que vão ser importantes para o nosso debate daqui a pouco. Então, qual seria o primeiro atributo da tecnicidade? O que é tecnicidade na interação comunicativa? A nossa interação comunicativa aqui, uma conversa, algo que não está mediado por nada, é o que nós conseguimos fazer aqui e agora, diferente do que, por exemplo, o pessoal que está assistindo essa aula que está sendo gravada vai ter num outro momento, quando a aula for disponibilizada e as pessoas puderem acessar pela Internet essa aula. A nossa interação aqui, ela não tem mediação. Mas o que a gente pôde obter ao longo da criação de mecanismos de comunicação para além da fala e da escuta, para além do diálogo presencial, digamos assim, a gente pode pensar essa tecnicidade a partir desses quatro elementos, essa é a proposta do John Thompson. O primeiro atributo é o atributo da fixação da palavra. A fixação da palavra, ela tem a característica de substituir a memória, à medida que, portanto, a gente não precisa se lembrar a partir da oralidade, daquilo que foi falado, daquilo que foi discutido, da mensagem que foi transmitida. Mas à medida que a gente pode, basicamente, escrever isso, escrever, registrar, à medida que a escrita, portanto, foi desenvolvida, a gente sai de um momento em que a oralidade apenas estabelece essa comunicação e a gente passa a pensar, é interessante pensar que a escrita, a fixação da palavra nesse sentido, não apenas na escrita, mas a partir da escrita, ela instaura justamente uma perspectiva de poder. Quem controla a palavra? Quem controla os meios de fixação da palavra? Ou, de que maneira essa palavra fixada pode ser também uma promotora de interação entre as pessoas? Isso vai ficar mais claro daqui a pouco. O segundo atributo de tecnicidade é o atributo da reprodução da palavra. Quando esse atributo aparece, é possível que a gente imprima aquilo que está escrito, que a gente, ao gravar uma palestra, por exemplo, possa transmitir essa palestra ou levar o documento digital ou radiofônico, enfim, dessa palestra para um outro espaço. E quando é possível que essa reprodução da palavra se dê para além do momento em que ela ocorra, que a gente não esteja aprisionado por esse momento aqui, nesse lugar, e que essa mensagem possa ser transmitida, aparece também a possibilidade de um ganho de escala, de uma reprodução potencialmente infinita dessa mensagem. E aparece também a questão, novamente, a questão do poder. Quem controla a reprodução? Quem controla os meios de reprodução dessa palavra? Ou isso está livre? Ou isso está liberado? Como é que a gente pode pensar isso? O terceiro elemento, que tem absolutamente tudo a ver com os dois anteriores, é a ideia do distanciamento espaço-temporal. Determinados meios técnicos de interação comunicativa possibilitam que o distanciamento, possibilitam que haja um deslocamento do emissor no espaço, isso já desde a carta, desde a instauração do serviço de correios, o serviço de mensagens, de maneira geral. O rádio, o próprio megafone. E o deslocamento, não só do emissor no espaço, mas também da mensagem no tempo. Lidar com a questão do distanciamento espaço-temporal é algo fundamental também para a gente pensar qualquer tipo de atributo, qualquer tipo de meio técnico de comunicação, e especialmente a internet. E isso também tem uma relevância política bastante forte. À medida que eu amplio a minha comunidade comunicativa, à medida que eu me liberto da necessidade de que a minha fala esteja localizada em um determinado espaço e em um determinado tempo, à medida que eu quebro essas amarras, eu passo a ter mais capacidade de comunicação e, obviamente, eu passo a ter mais capacidade de construir comunidades políticas. A ideia de um serviço de correios permanente, a ideia do telégrafo, a ideia e a coisa em si das linhas de trem, da expansão ferroviária, enfim, esses meios técnicos possibilitaram, lá no século XVII, no século XVIII, no século XIX, a geração de estados nacionais, em que a política deixava de ser eminentemente local e passava a ter uma característica nacional. E, por fim, as competências cognitivas. É necessário, se a gente está passando, óbvio que há uma competência cognitiva básica na oralidade, que é o conhecimento da língua, a gente percebe muito isso quando a gente vai para a Hungria, por exemplo, em que é impossível se compreender o Magiar, a não ser que se estude muito, a não ser que se nasça na Hungria. Estou dando um exemplo aqui, porque diziam que o Magiar é a língua do diabo, a língua falada pelo diabo, e realmente é muito difícil. Mas, para além das noções linguísticas, também os meios técnicos da interação comunicativa requerem determinadas competências cognitivas, alguns mais, outros menos. Mas, à medida que se escreve, à medida que a escrita impressa, ela se coloca como um atributo técnico também, basicamente é necessário que a gente saiba ler, não basta que a gente saiba falar, não basta os atributos próprios da oralidade. E isso tem a ver também com algo importante, que é a ideia de inclusão e de exclusão. Aqueles que compreendem, aqueles que têm competências cognitivas para compreender a mensagem que é passada, que é transmitida nesses atributos técnicos, estão incluídos. Aqueles que não têm essa competência estão excluídos. Aqui, um pouco para a gente pensar, esse texto, eu queria fazer referência também, eu farei referência no final, esse texto, basicamente as ideias que eu estou apresentando aqui, são de um texto de 2003, do José Eisenberg, Internet, Democracia e República, um texto ótimo, depois eu estou deixando aqui as referências. e no qual o José Eisenberg utiliza essas ideias do John Thompson. Então, o atributo do meio técnico, fixação, reprodução, distanciamento, espaço temporal e competências cognitivas. A gente pode pensar que, digamos, numa dinâmica política estratégica, digamos, de concentração de poder, a fixação está relacionada à ideia de esquecimento. Ela, de certo modo, combate a ideia, a fixação em meios técnicos. Ela é combatida pela ideia de esquecimento aqui, quando a gente está pensando nessa dimensão do poder ou da estratégia. E, de outro lado, se a gente está pensando numa dinâmica política mais, digamos, democrática, em que a alteridade, em que o outro, em que a possibilidade de formar comunidades comunicativas, ela se coloca com mais força, que são dois tipos possíveis a gente pensar. A política, ou a política de uma linha mais estratégica, de acúmulo de poder de um lado, e a política de uma forma de construção de alteridade, de levar em consideração o que importa para os outros nesse outro campo aqui. Então, a ideia de fixação está relacionada ao que pode ser uma estratégia de poder que se desdobra em esquecimento, de um lado, e que, se a gente está pensando em algo mais democrático, na relação com os outros, se desdobra na memória. Se a gente está pensando em reprodução, também numa perspectiva de poder, numa perspectiva estratégica, a gente pode estar pensando em reprodução na perspectiva daquele que detém os meios de reprodução e controla esses meios de reprodução e reproduz a mensagem, se assim lhe for conveniente. Ou a gente pode estar pensando numa perspectiva de dispersão dessa reprodução, numa perspectiva de ampliação da comunicação e estabelecimento de uma relação de alteridade nesse campo. Da mesma forma, se a gente está pensando na forma de espaço tempo, de distanciamento de espaço temporal, a gente pode estar pensando numa redução dessa distância ou numa ampliação dessa distância, dessa difusão. E, pensando em competências cognitivas, a gente pode pensar em exclusão, pelo fato de que alguns não detenham essas competências, e de inclusão da outra forma mais democrática. Como é que isso fica para a política e para as mídias? Nenhuma mídia é necessariamente do bem ou do mal. A partir desses atributos, a gente pode verificar aqui, por exemplo, que a imprensa detém um poder alto de fixação, de memória, ela é de muito lenta reprodução, portanto, ela é um instrumento de poder, de controle. No campo do distanciamento de espaço temporal, esse distanciamento é pequeno, a capacidade da imprensa se reproduzir, vamos pensar em imprensa, jornais, vamos pensar revistas, ela é pequena, e as competências cognitivas são relativamente importantes, para que se possa ler, para que se possa analisar um texto e interpretar um texto. No campo do rádio e da TV, que tem, digamos, atributos mais ou menos equivalentes, a fixação da informação por rádio ou por TV é bastante baixa. Especialmente quando não existia o videotape, o antigo videotape, ou a possibilidade de você gravar aquilo que vinha do rádio ou da TV. No entanto, a reprodução era bastante rápida, com uma boa capacidade de dispersão, inclusive em termos mundiais. O que era a importância da voz da América, da Deutsche Welle, para a política nos Estados Unidos, para a política de expansão e de, digamos, soft power da Alemanha, e de outros países centrais. O distanciamento do espaço temporal é grande, porque você pode estar em uma estação de rádio localizada em um determinado local, e isso se amplia para o mundo todo, potencialmente, e as competências cognitivas são baixas. A gente está basicamente no campo da oralidade aqui. A internet, e lembrem, o Zé Eisenberg está escrevendo esse texto em 2003, então muita coisa mudou de lá para cá, mas ele já identificava que a internet tem uma alta capacidade de fixação e, portanto, de memória, inclusive alguns ainda estão pelos, mais recentemente, lutam pelo direito ao esquecimento na internet, porque a internet, aquelas informações estão lá e, potencialmente, podem ficar lá para sempre. Há uma rápida dispersão também, há uma grande ampliação da distância espaço-tempo e, pelo menos lá em 2003, a identificação do Eisenberg é essa aqui, de que também era necessário uma grande, uma considerável capacidade cognitiva para lidar com a internet. Talvez isso, talvez hoje menos, a depender do veículo que estamos trabalhando na internet. Aí a internet é incrível, porque a internet, ela um pouco quebra, na nossa internet 2.0, ou quase 3.0, a internet quebra, ela mistura essas mídias, ela mistura a escrita, ela mistura a televisão, ela pode ser rádio, ela pode ser um streaming, ela pode gerar um fórum de debates simultâneos, você tem, numa plataforma como o Facebook, por exemplo, a possibilidade de conversar com uma pessoa ao mesmo tempo, e você pode postar ali, aquela pessoa, ela não precisa comentar naquele momento, mas ela pode comentar em um outro momento, ou seja, há um fórum de debates praticamente permanente na internet, a depender do tipo de mecanismo, do tipo de mecanismo que está à disposição das pessoas. Não há dúvida que ela transforma a relação entre as pessoas, ela introduz elementos, espaços temporais, mecanismos de fixação, de reprodução, de mixagem das mídias, e claro, potencialmente, ela transforma a política, ela tem o potencial de transformar a política, à medida que ela transforma a relação entre as pessoas, correto? Como pensar as competências cognitivas? Esse é um elemento importante para a gente debater também, e nós vamos conversar sobre isso um pouco mais para frente, quando a gente estiver falando de ativismo digital. E algo que eu vou falar agora, daqui a pouco, quando a gente estiver falando do Pierre Lévy, a internet, essa eu acho que é uma das grandes questões, que a gente pode desenvolver também no debate, a internet amplia a esfera pública, acho que é possível a gente dizer isso, mas a internet também não pode promover a guetização, ou a fragmentação dos espaços de relacionamento entre as pessoas. Como é que a gente pode pensar isso hoje em dia? A gente pode pensar os internautas como consumidores ou como cidadãos. Qual é o potencial da internet para gerar consumidores ou para gerar cidadania? gerar um potencial de reflexão, de comunidade entre os internautas, entre as pessoas que utilizam a internet. Então, essa é a primeira parte. Tem um monte de questões que a gente pode avançar, mas a gente faz isso no debate. Aqui, eu estou tratando aqui dos utópicos, então, como eu disse no começo, o debate que inicia a literatura sobre a internet é um debate também muito parecido quando a televisão aparece e quando começa a ficar possível, aqui, essa distância espacial, e de certo modo temporal também, que gera as grandes comunidades políticas e acaba fazendo com que necessariamente a democracia seja um espaço de representação política, não é? O Rousseau se insurgia quanto a isso lá, há 200, 300 anos atrás, de que a representação era exatamente a morte do espaço democrático, que ela colocava um abismo entre a possibilidade das pessoas participarem efetivamente e ela praticamente delegava a ação política, não para cada um dos cidadãos, mas delegava a participação política para os representantes escolhidos especialmente para esse fim. E a internet, a internet, não, desculpem, a ampliação dos meios de comunicação, especialmente a televisão lá, que vai se disseminar no mundo nos anos 60, nos anos 70, fez com que muitos pesquisadores e analistas e filósofos, enfim, cientistas políticos, entendessem que, a partir de coisas como a televisão, passasse a ser possível que, mesmo em grandes países, em grandes comunidades políticas, fosse possível fazer com que a tomada de decisão fosse mais imediata, com que a tomada de decisão fosse mais abrangente e que, no limite, não fosse necessário, ou pelo menos que se reinventasse, a própria ideia de representação. Essa foi uma das grandes heranças de toda a efervescência dos anos 60 e dos anos 70 também e que vem para o campo de estudos da teoria democrática. De certo modo, essa efervescência é reposta no momento em que, lá no final dos anos 90 já e ao longo da década de 2000, a internet aparece, passa a se disseminar entre as pessoas, portanto, mais pessoas passam a fazer uso da internet. O Pierre Lévy, esse livro, a primeira edição, acho que, se eu não me engano, é de 94, ele exatamente embarca nessa onda, nessa ideia de que a internet revolucionaria as democracias e poderia ampliar as democracias no mundo. O ciberespaço, na ideia de Lévy, permite a liberação da expressão pública, afetaria positivamente as capacidades de aquisição de informação, de expressão, de associação, de deliberação dos cidadãos. A internet quebraria aquela ideia de que um emissor apenas fala para que toda uma massa, por meio da televisão, por meio do rádio, apenas uma massa receberia essa informação e teria muito pouca capacidade de influenciar naquilo que estava sendo, enfim, transmitido por esse emissor de plenos poderes. Então, isso exatamente mudaria os termos do jogo, poderia mudar os termos do jogo na política. Acabaria com esse monopólio da fala, acabaria com essa dimensão de controle da fala, controle da emissão, que foi tão discutida no campo de estudos, especialmente lá nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60 e até os nossos dias, o campo de estudos sobre o impacto dos meios de comunicação de massa na sociedade. Tanto que a ideia era exatamente de que a sociedade se converteria em uma sociedade de massas. Isso tem absolutamente tudo a ver com os meios de comunicação. O Pierre Lévy, então, vem com essa ideia de uma esfera pública mundial desterritorializada. E é interessante, aqui eu faço uma referência a esse livro mais recente do Frederic Martel, Smart, em que, que é um estudo que saiu no ano passado, no Brasil, acho que esse ano, que exatamente mostra, quer dizer, faz um contraponto com essa ideia de desterritorialização, dizendo que, olha, o território é muito importante e, de certo modo, a internet, as comunidades criadas em torno da internet são bastante territorializadas. São bastante específicas de cada país. Ou seja, o grosso das pessoas que estão conectadas em torno da internet também estão referenciadas pelo seu próprio território nacional. Então, essa ideia de uma esfera pública mundial teria que ser levada com bastante cautela na visão do Martel. E tem um campo todo, digamos, de desiludidos, ou daqueles não utópicos, ou daqueles mais realistas. Eu cito aqui o trabalho do Morozov, The Net Disillusion, Desilusion, desculpa, The Dark Side of Internet Freedom, em que ele exatamente vai tentar mostrar como essa promessa da internet de liberdade, de democracia e assim por diante, e de que a internet seria potencializadora de revoluções, como, por exemplo, aquela que ocorreu no Egito, ou como a nossa, que ocorreu aqui em junho de 2013, processos de grande mobilização, ao mesmo tempo, sobretudo pela força do Estado e do mercado, do capital, haveria um controle bastante grande sobre a internet. E o Morozov é bastante pessimista, entendendo que, tendencialmente, esse controle se sobreporia a essa liberdade, a essa dimensão de liberdade, de democracia, que o Levi entende de uma forma bastante diferente. De certo modo, é como se o Morozov fizesse um contraponto entre a política ideal e a visão dele de política real. Vamos entrar, então, agora, pessoal, em algo que eu acho que é bastante importante, que é uma dimensão da política, a dimensão governamental. De certo modo, a gente trabalha, deveríamos trabalhar mais no campo da ciência política, com essa dimensão. Trabalha-se muito no campo da administração pública, no campo das políticas públicas. E que eu acho que é um elemento importante para a gente pensar internet e política. Então, a gente poderia pensar, como eu disse, em uma certa linha evolutiva sobre momentos em que o governo eletrônico apareceu como uma novidade. Depois, a ideia de e-participação e a ideia de governo aberto. Eu vou falar de cada uma delas. O que é o governo eletrônico, pessoal? Um pouco para sistematizar e tentar desembaralhar coisas que, às vezes, aparecem com o mesmo significado. São coisas diferentes. A ideia do governo eletrônico, a gente pode pensar da seguinte forma. É tornar eletrônicos meios já existentes. De certo modo, a internet, a via eletrônica, a via digital, ela promoveria o maior acesso à informação e a determinados serviços governamentais que poderiam estar mais ou menos obscuros ou até escondidos em algumas, em determinadas prefeituras, enfim, ou câmaras legislativas, governos estaduais e assim por diante. De certo modo, o governo eletrônico é basicamente isso. É fazer com que algo que já existe seja mais divulgado e seja mais acessível à população pelos meios eletrônicos. mas não só para a população ou para o cidadão como eu coloco aqui embaixo. Também de governo para governo. Fazer com que aqueles meios de gestão, aqueles fluxos de gestão possam ser potencializados ou possam ser colocados com, possam fluir com mais velocidade através de interações de governo para governo. Seja na gestão interna, o que ainda hoje a gente chama de intranet, seja entre esferas de governo. Acho que a gente precisa avançar ainda muito com relação a isso. De governos para os negócios ou, digamos, para o mundo empresarial, a gente pode pensar assim também, em que o governo eletrônico facilita a relação do governo com fornecedores, com empresas. A própria ideia dos pregões eletrônicos entra exatamente aqui. a ideia das licitações, dos processos, do acesso das empresas, por exemplo, ao judiciário também e assim por diante. E, por fim, pensando novamente o governo para o cidadão. Colocar à disposição dos cidadãos esses serviços, essas informações de maneira, de certo modo, trazer o cidadão também para mais perto do governo e fazer com que o governo chegue com menos burocracia também para a cidadania. Mas, digamos que essa é uma forma bastante restrita de utilização dos meios eletrônicos para a vida e a relação entre os cidadãos e os governos. Quando a gente passa a pensar sobre o paradigma da e-participação ou da participação eletrônica por meios eletrônicos, aí a gente tem que necessariamente pensar sobre algum nível de envolvimento e de influência do cidadão sobre o processo de decisão governamental. Que não vai ser mais necessariamente algo feito presencialmente sobre, por exemplo, a visita a um gabinete de um vereador ou um movimento que se coloca nas ruas ou alguém que vai a um conselho de políticas públicas e tal e coloca uma demanda, mas uma forma de participação mediada por tecnologias que podem promover uma maior interação com a esfera política. E aí, obviamente, a gente tem infinitas possibilidades disso acontecer. Mas, de certo, a gente pode pensar em níveis em que isso ocorra. Ela pode ocorrer tanto no nível e acho que aqui tem uma gradação, tanto no nível de uma maior informação, por um lado, em que o cidadão acessa informações. Essa é uma dimensão fundamental para a gente pensar a participação. Nenhum cidadão mal informado participa. E se o faz, o faz de maneira débil ou pouco relevante. Pode ser no nível da consulta em que há necessariamente uma relação entre o governo que faz uma consulta ou abre uma consulta para os cidadãos participarem. Então, há uma relação mais de ida e volta. Pode ocorrer no campo da colaboração em que os cidadãos ou o Estado, os governos se abrem a que os cidadãos possam colaborar com o governo em propostas. E isso tem a ver também com, aqui é o último elemento, o elemento do empoderamento. Que, afinal de contas, em que, afinal de contas, a gente passa a discutir qual é o poder dos cidadãos mediados por meios eletrônicos de realmente influenciar nas políticas públicas. Influenciar na tomada de decisão nas políticas públicas. A gente poderia pensar uma série de questões aqui. Quais os estímulos a essa participação? Há uma série de mecanismos na internet, jogos, que possibilitam isso, isso eu não vou conseguir desenvolver aqui hoje, mas que possibilitam a que o cidadão sejam estimulados a participar, assim como também na participação presencial, offline. E quais etapas do ciclo de políticas públicas o cidadão pode influenciar? A gente abriria aí um campo grande de reflexão. Aqui eu vou apresentar uma síntese elaborada pela minha orientanda de doutorado, a Larissa Magalhães, que está também pensando nesses elementos, então a gente poderia pensar em prestação de informações como um elemento da e-participação, ambientes colaborativos em que as pessoas se juntam para formar novas comunidades, para interagir a partir de interesses comuns, e também eventualmente não tem necessariamente a ver com a esfera governamental, mas pode ser uma preparação para a atuação nesse campo, consulta, ativismo ou pedição, formas de protesto, lobby, petições, outras formas de ação coletiva, de pressão sobre os governos, sobre os agentes públicos, as próprias campanhas eleitorais, acho que a gente tem um tema enorme aqui de discussão para o próximo período sobre como os políticos podem utilizar, não só os políticos podem utilizar os meios eletrônicos, mas como a cidadania também pode utilizar dos meios eletrônicos e das regras que necessariamente vão trazer mais transparência, oxalá, vão trazer mais transparência para os processos eleitorais, então isso tem a ver também com a participação, deliberação, discurso, mediação de conflitos, ordenamento territorial, algo que tem sido bastante utilizado em algumas experiências sobre a elaboração dos planos diretores nos municípios, por exemplo, sondagem, um pouco para se medir a opinião pública e o sentimento do cidadão para com alguma plataforma, para com algum tema e mesmo possibilidade de votação algo que ocorre em alguns países em que determinados processos deliberativos têm se dado de forma online, de forma digital. Mas, pessoal, há uma mudança, eu acho, de patamar importante com a entrada da ideia de governo aberto. Então aqui a gente não está falando de governo eletrônico, a gente não está falando mais apenas de e-participação, de uma participação mediada pelos meios eletrônicos, mas a gente está sim falando, me parece, de uma mudança de patamar na relação entre os cidadãos e os governos. O elemento central estratégico dessa ideia são as fontes abertas, são os dados abertos, no qual o cidadão passa a ser alguém que não apenas tem acesso a informações, a documentos, a processos, mas se utiliza dessas informações, desses dados abertos, para fazer política, para propor políticas públicas, para interagir com o governo, para interagir com outros cidadãos. Essa ideia é central, essa ideia é central, porque a política, o poder, na política e do poder, a ideia de segredo, o segredo é algo preciosíssimo para a política e para a manutenção de poder. isso desde o Maquiavel, lá, há mais de 500 anos, o Maquiavel já indicava essa característica do poder, de sempre manter as coisas de maneira reservada, de sempre possibilitar o acesso, ou não, a determinados elementos, a determinados códigos do poder. E acho que essa é uma agenda absolutamente central para a cidadania nos tempos de hoje. Nós temos possibilidade com a internet de promover a abertura dos dados, inclusive dos dados que o próprio Estado produz sobre nós mesmos. Nós temos direito a isso. Então, acho que esse é o elemento crucial aqui e eu vou falar um pouquinho disso. O Obama está aí, o Obama é um dos, digamos, um dos heróis desse novo momento. O Obama foi eleito em 2008 numa campanha eleitoral que alguns de vocês devem ter acompanhado, absolutamente revolucionária no sentido dos modos como ele utilizou a internet e os mecanismos de financiamento de campanha também. Ele conseguiu trazer a juventude para a sua campanha, ele conseguiu mobilizar um conjunto muito amplo de setores na sociedade norte-americana como há muito tempo não se via naquele país. E veio com uma agenda bastante forte relacionada ao governo aberto. Em dezembro de 2009 ele coloca essa diretiva de governo aberto do governo dos Estados Unidos às agências federais do governo norte-americano a partir dessa perspectiva de transparência de participação e de colaboração de que essas agências deveriam desenvolver mecanismos digitais basicamente de explicitação das suas ações a partir desse não só de explicitação das suas ações mas de acolher as demandas dos cidadãos a partir desses três elementos em 2009 lança a Open Government Partnership na Assembleia Geral da ONU e o que a gente chama de OGP e de certo modo essa agenda passa a ser uma agenda central dentro também das ações da Organização das Nações Unidas e atinge potencialmente todos os países do mundo o Brasil é um dos signatários dessa agenda da parceria pelo governo aberto e que aqui no Brasil ficou ancorada na Controladoria Geral da União e que hoje inclusive está sob risco por conta das medidas tomadas pelo atual governo interino de fechamento da CGU da Controladoria Geral da União criação de um outro ministério enfim técnicos que estavam absolutamente comprometidos com essa agenda que foram demitidos que foram reposicionados enfim é um momento complicado para o Brasil com relação a isso também os princípios da OGP são quatro os princípios dessa parceria para o governo aberto no mundo são os princípios da transparência então pensar e transparência pessoal não é só disponibilizar dados mas tornar esses dados acessíveis em plataformas abertas em plataformas amigáveis não adianta só disponibilizar a planilha do orçamento porque provavelmente nós não vamos entender nada porque aquilo é um código fechado e propositalmente fechado mas elas tem que ser abertas compreensíveis tempestivas ou seja as informações tem que chegar até nós de modo que a gente possa influenciar nos destinos daquele governo não pode chegar em outro momento e livremente acessíveis prestação de contas e responsabilização aquilo que a literatura internacional e os países de anglo-saxões chamam de accountability nós não temos tradução para isso mas prestação de contas e responsabilização dá bastante conta desse recado o que é isso é pensar em regras e mecanismos que estabelecem como os atores devem justificar suas ações como eles devem atuar sobre as críticas que os cidadãos fazem a eles a esses agentes do poder público e sobre o que eles devem se responsabilizar na sua ação participação cidadã em que o governo deve ser um ator mobilizador da sociedade também para o debate para a colaboração para contribuições enfim para que o governo seja um governo aberto à participação e não só aberto mas um governo estimulador da participação que a participação não seja um fardo já é tão difícil que as pessoas saiam das suas casas para se colocar para participar ou mesmo aqui na universidade que as pessoas participem de centros acadêmicos ou de iniciativas como essa aqui e para que as pessoas quando façam isso elas sejam bem recebidas sejam acolhidas tecnologia inovação a importância das novas tecnologias para a inovação e para o provimento de acesso dessa tecnologia à sociedade esses são os quatro princípios da OGP da parceria para o governo aberto e aqui eu tenho alguns links eu não vou entrar nos links a ideia era essa porque se não provavelmente eu não vou dar conta de concluir no período fechado mas se for o caso a gente pode voltar aqui vou só dar uma informação a prefeitura de São Paulo tem uma plataforma de governo aberto a São Paulo aberta houve um investimento bastante considerável da gestão atual da prefeitura de São Paulo nesse campo inclusive até o que a gente está começando a chamar de um certo hiperativismo digital porque são muitas entradas possíveis dos cidadãos no campo no portal da prefeitura de São Paulo mas é uma experiência que deve ser observada porque nas nossas análises a gente vê que ela é a mais avançada no Brasil no campo dos governos locais uma outra plataforma bem interessante pessoal e que está bastante avançada nesses termos é a plataforma da Câmara dos Deputados da nossa Câmara dos Deputados em Brasília então a gente no nosso curso a gente fez um trabalho com a nossa colega Andréia Freitas que é especialista no trabalho com o Legislativo então há um conteúdo fantástico de informações absolutamente disponíveis para qualquer cidadão ou cidadã no site da Câmara dos Deputados e isso tem a ver muito com desenvolvimento institucional com a percepção que foi se colocando naquela instituição da necessidade de estar mais próxima de possibilitar esse direito republicano dos cidadãos a ter acesso às informações e aqui o site mundial da Open Government Partnership que também tem informações bem interessantes sobre todo esse processo eu vou entrar agora já caminhando para os últimos 15 minutos da nossa aula para falar rapidamente sobre ativismo na era digital acho que aqui talvez é um campo ainda mais difícil de ser trabalhado de ser sistematizado inclusive do que o campo do governo o campo governamental que isso está mais institucionalizado de certo modo aqui a gente ainda está avançando passo a passo a tentar entender como é que se dá essas relações se a gente pode falar de um ativismo digital especificamente se a gente pode falar de como os movimentos sociais os ativistas utilizam a internet qual que é a diferença de uma coisa para outra e eu vou apresentar aqui rapidamente alguns elementos desse texto do Nicolas Soma participação cidadã em ativismo digital na América Latina então o autor ele começa com essa ideia sobre que condições favorecem o ativismo na era digital na América Latina em especial e o que ele vai perceber é que houve tem havido um aumento das conexões um aumento da velocidade um aumento da conectividade móvel isso a gente vê a olhos vistos a quantidade de pessoas que com a invenção do smartphone com a possibilidade do smartphone do uso obviamente as pessoas estão muito mais conectadas e tem muito mais possibilidade também de atuar politicamente a partir daí há um impacto considerável sobre as barreiras geográficas há uma redução dessas barreiras que não são poucas na América Latina e há a possibilidade de que o digital ele possibilita que as reações sejam mais imediatas que haja uma resposta mais rápida das coletividades dos ativistas com relação a determinados temas a determinados problemas isso a gente vê todo dia grupos que são criados em plataformas como o Facebook por exemplo ou outras em que há um problema no abastecimento de água de uma determinada rua e de repente já tem dezenas centenas às vezes milhares de pessoas relacionadas a esse problema e há uma identidade também a formação de identidades é algo até assustador nesse campo porque as pessoas passam a perceber com muita velocidade que os problemas individuais não são individuais são problemas que afetam a toda a coletividade algo importante é que a internet compensa os vieses dos meios de comunicação tradicionais essa é uma discussão boa porque também de certo modo os meios de comunicação tradicionais estão bastante presentes no meio digital então há uma disputa que está colocada e o que ele percebe também no campo do Estado das relações do Estado é que na América Latina há um baixo nível de censura estatal sobre a internet algo que é diferente em outros países por exemplo como a China como a própria Rússia como alguns outros países do mundo condições que prejudicam o ativismo digital na América Latina ainda as barreiras ao acesso ainda em muitos países acho que o Brasil se inclui nessa o alto custo da banda larga e as diferenças dentro dos países a gente já vai ver um pouquinho mais sobre isso e por outro lado as barreiras relacionadas ao tipo de uso a gente está falando de ativismo digital a gente não está falando de uso da internet para fins para outros fins para fins recreativos digamos assim ou meramente informativos nós estamos falando aqui de ativismo digital então a gente tem que também ponderar sobre isso aqui tem alguns gráficos que eu retirei do artigo aqui a porcentagem veja ele está usando aqui dados de 2012 então são dados relativamente recentes porcentagem dos que usam a internet pelo menos algumas vezes por mês por país então o Chile está aí na ponta o Brasil também está bem colocado mas isso é bastante desigual se a gente for considerar o conjunto dos países latino-americanos aqui um outro dado bem interessante que tem aí diretamente relação com informação política não está claro se há um ativismo a partir daí se há alguma ação voluntária direta a partir daí mas é o dado que existe porcentagem dos que leram compartilharam informação política por alguma rede social o Uruguai ganha aqui vem na dianteira o Brasil está aqui no meio desse time aqui então aqui já há menos diferença mas vocês vejam que é bastante diferente desse dado aqui quer dizer aqueles que compartilham informações políticas seja quais elas forem são em número reduzido a esse dos que utilizam a internet pelo menos alguma vez por mês esse outro dado é exatamente o dado que mostra como quem compartilhou informação política qual que é o perfil dessas pessoas que compartilharam informação política então aqui mais homens do que mulheres mais jovens os jovens aqui entre 18 e 29 anos são o grosso dessa não o grosso mas talvez a maior parte nessa divisão aqui os brancos embora isso não seja algo tão relevante estatisticamente a gente já vai ver um pouco isso mas aqui há uma diferença a diferença fundamental aqui são as condições socioeconômicas o nível socioeconômico alto ele ainda em 2012 ele estimula o ativismo digital compartilhamento de informações políticas e a questão do rural e do urbano que os urbanos tem muito mais ação nesse sentido do que aquelas pessoas que moram no campo aqui é um modelo de regressão logística exatamente relacionado àquele gráfico anterior não vou especificar cada um deles basicamente é essa ideia de que os mais jovens aqueles de maior nível socioeconômico e os urbanos conferem uso mais político à internet e que com relação a gênero ou a etnia pelo menos nesse modelo de regressão não há significância com relação a isso mas acho que essas três essas três descobertas aqui são bastante importantes para que a gente possa também pensar em maneiras de diminuir essas distâncias entre nível socioeconômico a faixa etária e o urbano-rural os riscos possíveis e os desafios do ativismo digital levantados na pesquisa do Soma poucos controles sobre a qualidade de informação o que pode prejudicar causas sérias isso aí a gente vê todo dia a gente não sabe muito bem como avaliar o que é uma informação relevante consistente do que é uma informação absolutamente partidarizada para o mal e assim por diante então é muito difícil isso e nesse mar de informações que a internet se coloca às vezes causas muito bem organizadas e assentadas e passíveis de defesa pelas pessoas de maneira geral não aparecem não consegue se sobressair com relação a outras algo interessante é que pode criar tensões no interior das organizações da sociedade civil e eu colocaria aqui não só das organizações da sociedade civil mas qualquer grupo mais ou menos restrito é bastante tensionado porque a gente aumentou muito a nossa capacidade de interação inclusive nas nossas famílias nos nossos círculos de amizade e às vezes aquilo que é resolvido muito bem numa conversa tete a tete sem nenhuma mediação técnica é muito mal resolvido quando você tem meios como a internet e a gente vê isso todo dia a oposição entre a atuação da internet na internet e nas ruas e ainda a falta de conhecimento técnico para aproveitar os benefícios da internet então são esses elementos que ele apresenta mas de todo modo as consequências do ativismo digital a gente pode elencar essas três não há dúvida que há uma maior capacidade de mobilização de simpatizantes de angariar pessoas que eventualmente não estão naquela organização não fazem parte do círculo mais restrito de ativistas mas não é mais necessário não é mais absolutamente necessário a divulgação de panfletos físicos isso se faz pela internet a pressão aumentou também a capacidade de pressão sobre as autoridades públicas acho que esse é um outro elemento crucial para a gente compreender isso tem coisas tem mecanismos aplicativos enfim especializados nesse tema e tem o uso de outros mecanismos que não necessariamente são especializados para isso com bastante com bastante desenvoltura e provavelmente se aumenta a nossa capacidade de mobilizar se aumenta a nossa capacidade de pressionar as autoridades públicas é provável que a gente possa obter resultados mais concretos nas nossas mobilizações a partir da internet por fim então não é aqui uma visão talvez não seja grande novidade mas acho que para a gente ir concluindo eu acho que a gente não tem condição de dimensionar o que virá então aquilo que está no texto do Eisenberg de 2003 que é uma referência bacana da literatura brasileira sobre isso aponta alguns caminhos e a gente até para preparar o meu curso lá na Unicamp eu entrei no Facebook e já era amigo dele e mandei uma mensagem rapaz você publicou mais alguma coisa sobre internet política depois daquele texto infelizmente ele tinha ido caminhar por outras áreas de pesquisa mas acho que seria super interessante a gente poder trabalhar nesse sentido para tentar pensar o que é a internet hoje o que ela possibilita a partir daqueles atributos identificados no início dessa nossa apresentação o potencial acho que esse é um elemento que eu gostaria de destacar o potencial democrático da internet apenas será liberado se construirmos instituições políticas e legislação que acolha esse potencial então eu não acho que são favas contadas como via o Pierre Lévy lá atrás de que a internet necessariamente será algo propositivo que amplia a democracia que facilita as interações que nos faz uma sociedade melhor acho que estamos para ver isso ainda acontecer e por outro lado acho que tanto no campo da política institucional como e no campo portanto da legislação nós temos que ficar bastante atentos porque a possibilidade de haver retrocessos no que nós já temos hoje inclusive nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo que é o marco civil da internet e que constantemente sofre ataques tanto no congresso como em outros espaços nós temos que ficar portanto bastante atentos não é natural que as coisas ocorram dessa forma e por fim a partir dessa ideia também utilizar o potencial da internet nos governos e no ativismo forçar a que os governos utilizem esse potencial da transparência dos dados abertos forçar portanto fazer com que a internet não seja um digamos um instrumento de luta política para a quebra de monopólios do poder do mundo da política portanto e também para a quebra dos monopólios do mundo do dinheiro do mundo dos negócios nós não podemos deixar que esses retrocessos ou essas digamos esses enclausuramentos do que é o potencial libertador e democratizante da internet sejam perdidos nessa seja na batalha seja por exemplo numa banda larga muito cara seja por exemplo na quebra da neutralidade da rede que é algo fundamental para nós pensarmos que está em discussão na ordem do dia seja inclusive na exigência que façamos aos governos e a todo qualquer tipo de autarquia pública ou instituição pública pela liberação dos dados para que essa agenda seja cada vez mais uma agenda forte e que a sociedade civil e também a classe política enfim os partidos políticos incorporem essa agenda nas suas pautas essa aqui é a bibliografia depois essa apresentação vai ficar disponível para vocês e é isso muito obrigado pela paciência de vocês Bom nós chegamos ao final dessa série de palestras sobre o tema ciência política nossa intenção ao partilhar isso com você é contribuir com a construção de um processo eleitoral mais democrático consciente e transparente em ano de eleição isso é muito importante um grande abraço e até o nosso próximo programa tchau